Justamente o Botafogo foi pressionar, essa pressão é importante. Primeiro vão chegar os reforços da janela, depois os times da Série A vão buscar reforços na Série B, mas isso só vai acontecer lá pra setembro, quando a janela é internacional. Vai lá. Fala, Tiel, Tomino, Gino, bateu pra fora! Bruninho, de novo no mic. Outra vez Bruninho. Tem o Isaac pedindo, Bruninho tenta trazer pra perna direita, ele bate pro gol, nas mãos de Matheus Albino. Quer dizer, tudo bem, faz parte você causar algum desequilíbrio defensivo no adversário, mas precisa ter mais desse passe. Passe vertical pro Alvarinho, depois dele lá pra porta. Vem outra vez o time do Guarani, vem Bruninho, ele bate pro gol, pra defesa do Matheus Albino. Primeiro, Matheus Albino quer nem dominar, e o Bruninho também, a bola ficou, né? Ficou presa ali, perdeu sequência na jogada do Bruninho. Percebe o Luiz Henrique, tem espaço, ele bate pro gol, na marcação do Valver, tem, perdeu o Pegorari! Joga essa bola lá pra dentro da área, tentando o Osman. Outra vez o Tássio, de cabeça, dá essa bola no meio pro Mantua, pro Tássio. O balão, o Lucas bateu pro gol, pra defesa do Pegorari! Praticamente sozinho, o jogo do Botafogo é bem superior nesse segundo tempo. Lucas Cardoso, recebeu e encarou, o Tássio passou, pediu, recebeu. Tássio tenta o cruzamento, o Salatiel! Gol! O Osman, eu passo aqui pro Lucas Cardoso, ele encarou a marcação do Mike, o Tássio passou, pediu, recebeu. Olhou bem pra área, falou, Salatiel, faz em minha praça! O Salatiel se antecipou o Valver, e cabeceio cruzado, sem chances pro Pegorari! Aberto o placar do Santa Cruz, Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão! Um pro Tricolor, zero pro Guarani! Vai colocar o camisão 9, Bruno Mendes, no lugar do Enderson. Tira de qualquer maneira o João Vitor, ela volta pro time do Botafogo, Guilherme Mantua. A batida pro gol, bola pra fora! Já deixou pra trás o Valver, Lucas Cardoso, ele encara a marcação do Mike, traz pro pé esquerdo, Lucas Cardoso, chega bem na cobertura. O Lucas Araújo depois perde, Cardoso, um bolão! Ele bate pro gol e faz a defesa do Pegorari. Isso é bonito, linda. O giro em cima da bola, na hora que ele bate pro gol, tem desvio ali na marcação do Bruno José. Lucas Cardoso, traz o passe no meio. Lucas Araújo mete, um bolão lá do lado direito, a chance pro Bougre é boa. Vem o Guarani, a batida pro gol, defendeu o Matheus! Olha que bola, primeiro deu o Lucas Araújo. Talvez o João Vitor estivesse impedido. Mas, Matheus Albeiro não quis muito saber disso não. E olha que defesa que ele faz.